Tá tudo bem, me chama de amor só quando te convém, te convém E tá tudo bem, cê joga na minha cara e tá tudo bem Cê gasta na Cult Versace e tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém, te convém Tá ligado que é a noina que vem com a voz Explotar na reta o mundo e destrói